Agora mais uma vez, muito boa tarde, quero-vos dizer que neste precisamente o tempo está bom, está ótimo, já está chevando da manhã, agora o tempo está mais ou menos bom, não está muito bom, mas está se assegurando. Também quero-vos dizer que já temos liberdade de pisar a máscara, como estão a ver aqui, temos que ir ao supermercado com a máscara, eu vou ir ao supermercado com a máscara, porque não podemos ir ao supermercado sem máscara. Também quero-vos dizer que neste preciso momento estou aqui a fazer este vídeo, porque tive uma época parada com o vídeo, com os vídeos. E porquê é? Porque eu estou fazendo este vídeo, porque só eu já há poucos dias aqueci, porque podemos andar, podemos andar assim, digamos com a máscara, mas pelas lojas. Porque se a gente andar com a máscara com a mim, isto não conseguimos respirar. E hoje eu fui ao meu dedo, estive fazendo as compras mais do meu irmão, esqueci de fazer algumas compras, e agora vejo, não especificamente, a pescar o resto das compras que faltam, ao Mini Mercado Atafuna. Porque eu digo-vos desde já, pronto, temos um termos de responsabilidade, temos que usar a máscara, lavar muito bem as mãos, usar livros, usar sempre o gel, em álcool, porque, para qualquer caso, temos que fazer o desinfeitante, e uma de uma coisa que eu quero-vos dizer, é que sábado eu faço 33 primaveras, 33 anos, vou fazer, digamos, há anos, mas ter de trabalho no sábado, só que vou filmar um bocadinho, vou filmar um bocadinho deste vídeo, porque estão muitos carros a passar agora, derivado das correntes que estiverem fechadas, mas agora já estão abertas as correntes, a minha irmã ainda veio, esteve na provação, não é nada, por contrário, por causa daquilo também tem o seu trabalho, e fui à provação. O que eu tenho para vos dizer, aqui eu vou fazer este vídeo, agora, recentemente, e espero que gostem, e que continuem a deixar uns uns likes, no meu canal do Nino Benevich, para passar por gravar certas ruivas, que, isto a gente sabe, que estão desertas, mas que, nós temos que sair, às ruas, porque, a gente se sair, se não sair às ruas, quem vai fazer as coisas para a gente? Pronto, eu acho que, a gente, nós temos, às ruas, com muito, muito cuidado, mas, muito cuidado, todo cuidado é perco. Porquê? Porque, eu vou fazer este vídeo, e espero que gostem do próximo vídeo, porque, não, pronto, é assim, e, não se esqueça de dar um like, já volto, já, já, a filmar, as ruas, até já.